Oi Amidinha, tudo bem amor? Vamos hoje de rotina parcial, tá? E como vocês me pediram da última vez, lá aqui nas comunidades do YouTube pra eu tá fazendo uma rotina só com produtos da Dona Avon Hoje nós vamos fazer uma rotina só com produtos da Dona Avon da linha Clear Skin Inclusive já tá tudo aqui as coisas, ó, tantas coisas Posso que a Dona Avon já começa a meter no dedo nesse like aí, tá? Amiga, esse dedo cheirou, esse dedo lindo aí, seu Já deixa o like aí pra eu saber que você realmente gosta E o YouTube também tá mandando sempre notificações pra vocês, tá bom? E vamos começar a nossa rotina Vamos começar lavando o nosso rosto Eu tenho dois sabonetes aqui Eu tenho esse daqui, ó, que é o de carvão, tá? Tá aqui nesse potinho porque eu tô usando ele diariamente Mas ele é da Clear Skin também, tá saindo o nome já aqui Que eu tô usando ele todos os dias E também tenho o sabonete em gel, tá? Tenho esses dois aqui Eu vou usar o de carvão, que é o que eu tô usando diariamente Aí já tem mais ou menos um mês Vai fazer um mês Que eu tô usando ele direto Então como eu tô nessa rotina com ele Eu vou lavar o rosto com ele, tá? Eu tenho aquele alfa Tenho Só que ele parou Ai, gente, aquela esponjinha, sabe? Tipo assim, lembra dela? Aquela minha azul? Ela parou de funcionar Só funciona na tomada Já tentei arrumar Já fiz tudo isso que você pode imaginar Gente, não resolve Então, tá lá De canto Então eu vou lavar o rosto com a mão mesmo, ó Coloquei aqui um tantinho Pronto Agora eu vou enxaguar o rosto, tá? Fomos enxaguado Aí ele é ainda úmido assim Eu vou tá fazendo uma esfoliação Com esse aqui Que é um sabonete facial esfoliante, tá? Na verdade, ele também pode usar só ele Mas eu gosto de lavar o rosto antes de usar ele Mas por rotina mesmo Por hábito Então eu lavo o rosto E depois eu venho com esfoliante Eu gosto muito desse esfoliante, gente Ele tem bastante pedrinhas, sabe? Mas são pedrinhas bem pequenininhas, assim Mas tem bastante Esfolia bem ele Aí a gente vem com carinho, assim, ó Esfoliando A última vez que eu postei vídeo de rotina Na parte da esfoliação Eu acelerei o vídeo Aí teve umas lindas que falaram Pelo amor de Deus Não esfolie assim o rosto Você vai detonar ele Gente, às vezes eu acelero o vídeo Eu sei que tem que fazer com carinho Mas eu acelero muitas vezes Pra não ficar muito lento aí pra vocês Ó E esse esfoliante da Clear Skin Ele deixa a pele geladinha, né, gente? Eu amo esse efeito geladinho Tem gente que não gosta, né? Mas eu gosto desse efeito geladinho Ele tem eucalipto e amameles É por isso que dá essa ardidinha gostosinha Não é ardidinha, é um gelinho, assim, sabe? Fica geladinho o rosto Ó Então você esfolia o tanto que você acha necessário Eu gosto de esfoliar bem aqui, ó Que é onde tem cravinhos E vou enxaguar o rosto Tá, amiga? Então pronto Agora vamos enxugar o rostinho E vamos para a nossa etapa da máscara, tá? Ai, gente, só assim eu sinto minha pele renovada Só nessas três etapas Duas, né? Ó, agora nós vamos usar uma máscara E vou fazer essa daqui, ó Aquela efeito gelatinosa Que eu adoro Tem vídeo dele aqui no canal Eu usando Muitas meninas assistam esse vídeo Sempre gostam do resultado Então vamos lá Peguei meu pincelzinho aqui Vamos aplicando ela no rosto todo Ó, eu sempre coloco um tantinho Ela é bem gelatina mesmo Eu coloco um tantinho na tampa Olha só Ela é bem gelatinosa Dá difícil de cair Ui, meu Deus, caiu muito Eu coloco um tantinho na tampa Vou pegando e vou espalhando Daí a gente tem que esperar secar Uns 15 minutos E depois a gente enxágua, tá? Ela dá uma pinicadinha, tá bom? Ela também tem o efeito gelado Dá uma pinicadinha aí no gelinho Na pele Mas nada de Ai, vou morrer Não Ó Sim, amiguinhas Deixa secando aí um tempo E depois enxágua normalmente Ó, já tá pinicando Hummm Pinica Ai, meu Deus Mas o resultado é maravilhoso, gente Sério Muito maravilhoso o resultado Vale a pena esse pinicadinho Porque o resultado é top A pele fica Dá uma enxugada na oleosidade Sabe, minha amiga? Tá quase secando O rosto Tá vendo? Tem uns partezinhos Que já tá seco Aqui, ó Aqui, falando essa máscara É pra gente colocar Uma camada fina Ó, modo de uso Aplica uma camada fina No rosto Deixe por 15 minutos Em seguida Enxágua e bem Com água morna Tá? E eu coloquei mesmo Uma camada fininha, ó Que já tá seco E secando A gente já tira Lembrando dessa linha toda Da Clearskin, gente É uma linha mais voltada Pra quem tem a pele oleosa Tá bom? Tanto que é uma linha Bem assim Pra adolescente Mas a gente usa também Porque se funciona Não tem porquê Você não usar Tá bom? A minha pele é uma pele oleosa Então eu tenho sempre Que tá fazendo rotinas Com produtos Pro meu tipo de pele E eu amo Essa linha da Clearskin Por isso Ela é muito Voltada Pra esse tipo de pele Uma pele oleosa Uma pele acneita Essa máscara mesmo É uma máscara Pra combate de espinhas Então assim É uma linha voltada Pra quem tem essa dificuldade Né? Essa chatice Da pele oleosa Né? Por isso que eu gosto Bastante dela Ó Acho que já secou Aqui tá um pouquinho molhado ainda Vou esperar E vou tirar Já vem aqui com o rosto enxaguado Pronto, vida Secou toda a máscara Ó Tá bem sequinha Agora eu vou enxaguar Enxugar o rosto Sempre com uma toalha limpinha De preferência Tá, gente? Deixa eu ver Direitinho, amiga E o que eu vou fazer agora Vou tá passando um pouquinho De água micelar No rosto Pra tirar qualquer resíduo Que tenha ficado De sujeirinha Nossa, filho Mas depois de tudo Que você fez Ainda tem sujeirinha? Às vezes fica, gente Às vezes fica assim Então Pra sombras de dúvida Eu vou tá passando Essa água micelar aqui, ó Também da Taylor Skin Que ele também remove maquiagem Eu adoro isso daqui Já perdi as contas De quantos Eu já usei Inclusive tá acabando, ó Tristeza Tá acabando Mas óbvio Que eu vou comprar outro, né, amiga? E vou tá passando assim, ó Pra tirar qualquer sujeirinha Que tenha ficado Com cuidado também Se ficou alguma sujeirinha Vai sair no algodão Ai, não tô com coisa no meu olho Passa em tudo Infelizmente A Clear Skin Ainda não fez Um creme para olhos Mas podia lançar, né, Clear Skin? Um cremezinho Um cremezinho para olhos A gente ia amar Eu que tô viciada agora Em creme de olhos Quando eu não passo Eu fico Achando estranho Ó, passei bem aqui Com carinho Saiu bem pouquinho Sujeirinha Vocês não vão conseguir ver Ó, o algodão não tá totalmente Branquinho, tá vendo, ó Tem umas sujeirinhas Sempre fica ainda Alguma coisa Aí eu espero secar Meio que naturalmente Essa aguinha micelar Pra ele entrar, né Pra ele absorver bem ela E agora vamos para o último passo, amiga Que é um creme hidratante Eu vou usar esse daqui também Controle de brilho Olha só Fala que ele é controle de brilho Não oleoso Creme facial Mate picante Ele também tem Estratos de amameles E eucalipto Como eu disse pra vocês, né Água micelar É... Também com batispina Linha de combate espina Água micelar de limpeza facial Com vitamina E E extrato de germe de trigo, tá? Maravilhoso Essa água, gente Sério Agora vamos aplicar um pouquinho de creme Todo o rosto Só fica aí no aguardo Avon Pra vocês poderem fazer Um creminho de óleos Ficou muito feliz Vamos espalhar aqui com muito carinho Ó Esse creme Ele não fica oleoso na minha pele, não Eu vi umas meninas Eu li que umas meninas É... Acharam que esse creme Ficou oleoso na pele delas Na minha, não, gente Assim, de começo ele fica meio brilhante Aí depois Parece que a pele absorve E... Fica sequinha a minha pele Não fica grudando nem nada Ai, gente Que delícia essa rotina Meu Deus do céu Se você não tem hábito de fazer rotina Vamos criar um hábito Vamos criar, amiga Porque isso daqui é vida Vocês têm que fazer essa rotina, gente Súlia, minha pele é maravilhosa Não preciso disso Que sorte a sua, amiga Deus te abençoe Porque, olha Embora, eu acho que mesmo assim Quem tem a pele maravilhosa É legal fazer uma rotina básica Que seja Lavar o rosto com sabonete específico Passar aí um tônico E um creminho Né? Isso é muito difícil, né? Uma errada geralmente Gosta de rotina E esse foi o vídeo, meu amor Você gostou do vídeo? Só com produtinhos da Avon Que vocês adoram Eu também amo Tudo que é da Avon Eu gosto muito Não é segredo aqui no canal Então deixa o like pra mim aí Se você ainda não deixou Deixa o like Pra eu saber que você gostou Que você quer mais videozinhos desse jeito Tá bom? Se inscreve aqui no canal A gente tem uma playlist maravilhosa da Avon Só você seguir assistindo aqui Que tem vários vídeos Tem maquiagem, batidas de caixa Tem mais rotinas com outros produtos Então só seguir assistindo todos os vídeos Tá bom, amiga? Um beijo nesse coração lindo desse mundo Que eu amo demais esse coração Vai no meu Instagram Pra gente conversar mais por lá Tem muitos videozinhos legais No meu vídeo também De dicas de cabelo Limpezas de pele Então vamos nos encontrar no Instagram E é isso Um beijo pra você E até amanhã Amanhã, segunda-feira Estaremos aqui juntas de novo Com novidades Beijão E até lá